E vamos começar com a nossa segunda webinar com um convidado muito especial, o doutor Nuno Alves, diretor-coordenador da Direção de Apoio ao Investimento Turístico e do Turismo de Portugal. Bem-vindo, Nuno. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Antes de mais, desejar um bom dia a todos. Espero que estejam todos de saúde, os meus e os seus. Isso é o mais importante. Desde já também agradecer aqui o convite da entidade regional do centro para estar aqui presente. Neste bocado que vamos falar um pouco sobre aquilo que existe de apoio em termos financeiros para as empresas nesta altura. Vamos nos cingir somente às linhas que respondem de uma forma muito prática e eficiente às necessidades atuais das empresas. Portanto, neste caso aqui vão estar fora tudo o que é apoios ligados à parte de investimento. Esse apoio ao investimento nós iremos falar no futuro próximo, quando fomos para relançar o turismo em Portugal. Portanto, neste momento o que nos iremos falar é daquelas medidas essenciais para a sobrevivência, digamos assim, para manter viva as empresas e o emprego em Portugal. Portanto, eu vou-lhe dar início. Espero que tenham a ver a tela. É a segunda vez que estou aqui a mexer no Zoom. Estou aqui a correr bem. Vou-lhe falar de duas linhas. Vou-lhe falar de, para já, de duas linhas. Uma do Tejo de Portugal, que é a linha da tesoura para as microempresas. Outra da linha de apoio à economia Covid, que envolve outras entidades, somadamente os bancos e as cidades de garantia mútua. E, por fim, nesta que meia hora conversa, irei falar sobre outras medidas de uma forma muito ambassada, muitas que existem, não financeiras, para apoiar as empresas do turismo. Temos, de facto, não são fáceis. Portanto, vamos aqui. Apoio à tesoura para as microempresas. Nós lançámos, há coisas de fazer aqui 19 pessoas, lançámos logo quando foi a emergência, pensámos o que é que devemos fazer em complemento com aquilo que iria ser lançado pelo governo de apoio ao setor do turismo. Sabíamos que as microempresas, que são a grande parte, digamos assim, do tecido empresarial do turismo, seriam aquelas que mais facilmente iriam ter o choque inicial da paragem, quase por completo da atividade. O que nós fizemos foi, adivinhámos face às comunidades financeiras do turismo de Portugal, desenhámos uma linha de tesouraria específica para atuar nas necessidades prementes e emergentes das microempresas. Esse foi montado por espaço-tempo, entre nós decidimos o que fazer e sair do espaço no que passou mais de uma semana. Esta linha, como está aqui escrito, é para apoiar a tesouraria, portanto, os custos que as empresas têm imediatos e para cumprir nos próximos dias, não quer dizer que sejam só custos em termos de ordenados, mas outros custos. Portanto, não se limita à questão de pagar salários a profundar as pessoas. Os beneficiários, conforme aqui digo, ao contrário das outras linhas que eu vou falar, que mais à frente são só microempresas, portanto, empresas que têm uma certificação atrás do site do IAPMEI, isto é, empresas que normalmente têm menos de 10 pessoas a dar barrar e têm um volume de negócios, um balanço com menos de 2 milhões, entendo assim, e é para todo o setor do turismo. Eu aqui não coloquei os CAIs que estão previstos no despacho, seria fácil, se eu disse assim, se eu tenho saído por aí fora, meti as atividades para as pessoas perceberem. Portanto, do lado direito aqui estão todas as atividades que fazem parte do setor do turismo. Todas as microempresas que tenham estes CAIs ou nomenclaturas que estejam aqui presentes são elegíveis para entrar nesta linha. Correto? Ok. A questão do financiamento. A forma de cálculo que nós encontrarmos para financiar as empresas foi através dos pós-trabalhos. se há um tronco em comum para todas as linhas, e no fundo aquilo que será a política dos instrumentos que estão a ser lançados, é que o objetivo é manter as empresas vivas, à falta de melhor palavra, e a manutenção dos postos de trabalho. Portanto, a forma que nós aqui vimos que seria o ideal para dar o apoio seria uma verba em função dos postos de tempo de perigo, assim, declarados à segurança social, vezes três meses. Portanto, aquilo que aqui está a dizer é que nós, o apoio que nós damos, são 750 euros por cada posto de trabalho declarado à segurança social, vezes três meses. Por exemplo, se uma empresa tem na sua folha dois postos de pessoas que estão a receber e que descontam, o apoio será 650, vezes as duas pessoas, vezes três meses, que dará 4.500 euros. O limite máximo deste apoio será de 20 mil, que basicamente serão as nove pessoas, que são aquilo que são das microempresas. Há aqui uma questão, tem vindo perguntas e que nós estamos vivendo a responder. A empresa, há várias empresas que podem ter mais do que um CAR, não tem que ser só um CAR turístico, há empresas que não têm, o CAR principal não é o turismo, é o outro, e depois tem um CAR secundário. Portanto, aqui não nos interessa a percentagem. A empresa pode ter um CAR turístico de 100% como ter um CAR turístico só de 5%. Aquilo que nós vamos considerar como posto de trabalho é aquilo que a empresa disser. Quando preencher a questão do formário, se ela disser que para a CAR turístico que tem, que se é 100% ou 20% ou 30%, os postos de trabalho que são grandes são 5 postos de trabalho, são esses que são considerados. Nós não vamos fazer outras questões. A empresa atesta que os postos de trabalho inerentes à CAR turismo que tem na sua empresa são aqueles, são o que nós consideramos. Portanto, para ter uma discussão, a empresa não tem que ter só CAR turismo, pode não ser os 100%, pode ser, nós que temos casos e já provamos, que empresas têm CAR turístico 10%. Portanto, serve, não tem problema nenhum que não entrava, e é os postos de trabalho que a empresa diz que são inerentes a essa atividade. As condições do prazo. Deixa-me só que ia mudar aqui uma coisa, aqui para baixo. As condições do prazo são que 3 anos, tem um ano de carência, portanto, no primeiro ano a empresa não paga o próprio empréstimo que tem juros, portanto a empresa não paga nada, e depois terá 2 anos para pagar este empréstimo sem juros, em prestações que te demonstrares. Sendo isto uma parceria que nós temos com as empresas, eu posso dizer que a análise que nós fazemos, e eu vou falar isso à frente, é uma análise muito simples, não há aqui nenhuma avaliação de mérito, nós não valhamos negócio, não perguntamos se a empresa estava a ter bom negócio ou mau negócio, portanto, é uma questão de cumpro, está previsto que um despacho ou não cumpro, é muito simples a análise, digamos assim, portanto, sendo esta uma parceria de confiança entre quem é a empresa da candidatura e quem analisa que é o Deputado de Portugal, nós, para as empresas, solicitamos que haja aqui uma fiança de um dos sócios da empresa, não tem que ser o sócio principal, tem que ser um dos sócios, e isso é um dos dados que nós pedimos, o fundo é o garante que passado o ano de carência e os outros 4 anos, que há de facto um reembolso do empréstimo que nós estamos a dar neste momento, o empréstimo para lá está, que cumprime as condições que nós perguntamos, que nós pedimos e tal, com o despacho, nós não fazemos nenhuma avaliação de mérito sobre aquilo que está a ser apresentado. O orçamento, todo eu, Turismo de Portugal, portanto, isto não é verbas que vêm de outros fundos, é orçamento de verbas próprias, são 60 milhões de euros previsto, vamos ver fácil, depois à frente eu vou falar um ponto de situação, a ver até quando estas verbas vão mudar, mas é isto que está previsto para já, para esta linha específica, para as microempresas, para fazer face à emergência imediata, até, digamos, um orçamento que vai até aos 20 mil euros, o orçamento que nós temos disponível são 60 milhões de euros. As condições principais de acesso à empresa, muito simples, também está previsto na parte do despacho, tem que ter, evidentemente, a citação valorizada para a consagração social e as finanças, e tem que ter, caso seja necessário, lembrar, por exemplo, o legião local, animação turística, as associações, tem que ter o seu registro feito no Registro Nacional de Turismo, caso não o tenham feito antes, terão que o fazer agora no site do Turismo de Portugal. Estes são elementos que têm que ser demonstrados a plano da candidatura. A declarar no próprio formulário, a empresa terá que ter uma cruz, ou num campo, a dizer, que foi afetada negativamente pela questão da pandemia do Covid, uma coisa simples, e também terá que ter, no fundo, a satisfatividade de licenciar, a dizermos a nós que têm a satisfatividade. Portanto, de um lado, demonstrar a questão da segurança social e das finanças, e a questão do Registro Nacional de Turismo. Como eu posso dizer mais à frente, não tem que nos enviar os documentos, o que nós e o que é do despacho informativo é que nos deem acesso, desde Portugal, para poder aceder, quer ao site da ação social, quer ao das finanças, para aceder e ver qual é a situação atual em termos de contribuições. Estes são os passos, digamos assim, que eu vou falar agora um pouco detalhadamente mais à frente, essenciais. Eu vou aqui só dizer-vos o ponto principal, que é um grume, que é consultar toda a documentação associada à linha. Há um site, que eu também tenho aqui mais à frente, que eu vou dizer, que é o do business.tujmo.portoval.pt, onde toda a informação sobre esta e outras linhas existe. Então, uma informação muito completa sobre os passos, a ficha, resumo, o que é necessário. Inclusive, eu tenho um guia para nós vermos de como preencher a questão do formário, que é um formário muito simples, não é necessário aqui a intervenção de terceiros, o promotor em si consegue preencher a ficha que ela está à medida, numa questão de 15 minutos ou pouco mais. Convém a empresa, uma vez que neste caso só entram empresas que são microempresas, convém confirmar junto, se não tiverem já isso, convém confirmar junto do site do IATMEI e obter a certificação PME. É um processo simples, um passo simples, são de alguns dados e no momento tem esse tal papel a dizer que serão ou não micro. Convém também a empresa confirmar junto dos seus elementos, se o CAI que tem nas suas atividades são aqueles que estão incluídos no despacho normativo, isto parece ser importante, pronto, antes de submeter, que convém ver se pode submeter, portanto, convém saber se tem ou submeter um CAI que seja por quadrado no despacho. Obter os outros elementos que vão sendo pedidos e mais à frente tenho de dizer, mas são coisas simples, e por fim, para reunir estes elementos todos, apresentar a quinhentura junto do Dr. João Portugal através do site específico que eu ofereço, eu vou dizer. Posso sair aqui adiantando. Esta preparação importante que tem de ser feita pelas empresas ajuda-nos e muito na questão do tempo entre a análise e o pagamento. Hoje em dia, os dados que nós temos à data de ontem, é que entre o tempo de entrada de uma candidatura até ao pagamento... E não? São 14 dias corridos, o tempo médio, 14 dias de preparamento, tudo depende da preparação e dos elementos que a empresa já preparou e quando incluiu, no fundo, no sistema. Se incluiu todos os elementos e demonstrou aquilo que é necessário, a análise é muito rápida e todo o processo é rápido. Se não incluiu, ou se não percebeu o que era micro... Não se enviou o papel, nós vamos pedir que o paciente troque a computação e aí, então, vai levar a que o processo demore um pouco. O que eu penso às empresas que estão a ouvir é que o ponto fundamental é seguir, principalmente, ler toda a computação, perder ali a volta de 15 minutos a 20 minutos e perceber se aquilo que eles hoje são em dia, sim, quase naquilo que está aqui pedido. E porquê? Porque podem, eventualmente, e dizendo já que a maior parte da taxa de chumbo que anda à volta, neste caso agora dos 10%, de todos os projetos que nós aprovámos, face a que eles acostumámos, a taxa de chumbo é 10%, a grande maioria é porque não são micro. Ou porque não viram que seria necessário ou porque não sabem como obter os altos momentos via site do IAPMEI. Aquilo que eu posso dizer é, mesmo não sendo micro, não têm acesso a esta, medida que nós lançámos o Deputado de Portugal, mas têm acesso a outra medida que nós vamos falar, no fundo, mais à frente. Primeiro passo, ok, consultar a documentação associada à linha. No site do Business Deputado de Portugal, eu vou, faço aqui uma experiência, vou ver se entro neste site e se os mostro, se corre muito bem, se corre mal, vamos ver se eu cliquei. Vou dizer aqui, compartilhe, eu acho que este está aqui e vejo se vocês vão ver. Penso se estão a ver, correto? Adriana, não sei se estão a ver agora no quadro. Ainda não, mas por vezes demora um bocadinho. Já estamos a ver. Já? Ok. Este é o que fala sobre, no fundo da linha, o site do Business, em que tem de um lado um texto em que refere a medida, o próprio sistema, aonde, aqui neste caso, aonde fazer a formalização das candidaturas e tudo aqui ao lado tem desde um conjunto de formação do guião, e este é importantíssimo, o guião de apoio ao preenchimento. Como dissemos, este é um guião, é uma ficha que não tem muita ciência, é muito simples para preencher, é muito rápido, é mesmo assim, a gente tem um guião para ajudar os empresários a preencher. E tem um conjunto, depois, de factos também, quer o despacho, quer aqui um conjunto de factos de dúvidas que possam ter a quanto do preenchimento. Portanto, há um site específico, um business.deputado.pt, sobre esta medida, em que os senhores poderão, no fundo, ver e tirar todas as dúvidas. E agora vou voltar aqui para a apresentação, que espero que estejam a ver neste momento. Prontos. Portanto, o principal será a questão da consulta, a documentação, percam esse tempo e vejam aquilo que é que nos é pedido. Segundo pedido, confirmar, digamos, o enquadramento da empresa, se é ou não micro. Nós somos obrigados a confirmar isso, especialmente nós pedimos à empresa que nos envie o comprovativo da certificação que se obtém através do site do IAPMEI, que eu vou entrar no site do IAPMEI. Não sei se estão a ver. Ainda não, mas... Aquela hora entrou-me, assim... Ainda não estamos a ver, Nuno, mas demora um bocadinho. Vejam lá, porque aquela hora fez-me um bocadinho diferente. Eu posso dizer que ela agora não me pediu para compartilhar. Entrou-me logo. Então, tento novamente ir à apresentação e compartilhar a tela. Esse site. Está na linha de apoio, produção, PowerPoint, tela. Aqui veio a tela, peraí, desculpa. Estas tecnologias... Já está. Está perfeito. Está. Mas agora não estou eu a ver a apresentação. Neste jeito, o que temos a ver é o site, certo? Sim. Área e entidades de consulta. Pronto, ok. Tudo bem. Então, é isso mesmo. Este é o site que se obtém a certificação PME do IATMEI. É aqui que as empresas vão, preenchem os dados, é uma questão de minutos, preenchem os dados necessários e obtém esse documento que depois tem de nos fazer o upload para nós depois seguirmos e fazermos essa... No fundo, a gente confirma se sim ou se não, se é micro econômica da empresa. Deixa-me ver se eu consigo agora aceder. Espero que estejam já a ver a tela outra vez. Sim. Ok. Pronto. Caso a empresa não seja micro empresa, como eu disse, pode não ter acesso a esta medida, não tem acesso a esta medida, mas terá acesso à linha, digamos assim, que eu falarei mais à frente. Pronto. Este é o segundo passo. A empresa... Bruno, posso só interromper? Há apenas aqui um marco que diz que preencheu o formulário de financiamento, mas nos documentos finais para anexar, não era pedido para anexar o documento do IAPMEI, apesar de o ter, já não o anexei. Não sei se isto... Não tem problema. Mas, eventualmente, o que nós vamos pedir, o que nós vamos é pedir que nos envie, eventualmente, ou nós próprios cedermos, digamos assim, ao site e vamos ver, está bem? Uma guarda, não é? Uma guarda. Sim, 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 mas se ele já é fiel, tudo bem, já está visto. Se não, o que nós fazemos é um passo seguinte, é que é pedir ao promotor o dado e nós próprios depois vamos também ver ao site do IAPMEI se se confirma que é micro ou não. Está bem? Ok. Terceiro passo. Um passo importantíssimo também porque a primeira causa de chumbo é a questão de não ser em micro, a segunda causa de chumbo é não terem CAI. Este convém também, dos seus documentos, a empresa confirmar que tem CAI do turismo, aquilo que é, no fundo, pedido no despacho que saiu. Nós iremos sempre confirmar junto do SICAI também se a empresa, efetivamente, tem aquele CAI que afirma. Não vamos ver, em função, se tem 10% ou 5%, não. O que queremos só ver é se, de facto, o CAI que é indicado no formulário está lá presente. Pronto. Poderá ser, ou não, poderá ser, de facto, 5% ou 10% ou 100%. Nós não temos problema nenhum, mas nós vimos também isso. Sendo uma sociedade que é sujeita a registro e caso a empresa não tenha feito esse registro, ela deve o fazer, preferencialmente antes de enviar-se a candidatura, porque senão é mais um passo que nós temos que enviar um e-mail à pessoa em questão a pedir que faça esse registro e é mais tempo que demoramos. Em vez de depois demorarmos aqueles 14 dias que está a demorar, poderemos chegar mais e é isso que nós não temos interesse nulo. Portanto, convém também que a empresa faça esta certificação que tem o CAI que nós pretendemos. Depois, obter os outros elementos comprovativos. É uma coisa simples, é só aquilo que é mandando despedido e vocês incluírem num sistema de candidatura. Esta, a maior parte, portanto, aquilo que eu estou a dizer é, e aqui como está a dizer, a maior parte das condições é vista oficialmente, nós vimos oficialmente, portanto. Ou, é claro, os senhores, ou nós vamos ver os sites. É com base nesta relação de confiança que a criatura é feita e nós não vamos nem fazer mais questões acerca daquilo que nos estão a apresentar. Apresentar a questão da candidatura. É simples, eu não sei se há, efetivamente, se há pessoas que já atravam com este sistema do Português de Portugal conhecem, quem não. Há um site, dentro do site específico do Português de Portugal, logo ao início, quando entras no site do Business, há um tag que diz lá SGPI, que é no fundo é o Sistema de Gestão de Projetos de Investimento. A entidade entra, tem que fazer um registro prévio, portanto, através do NIF, do nome e mais uns dados, faz um registro prévio que servirá para qualquer outro projeto, este e outro projeto futuro, que a empresa apresentará ao nosso Instituto, e ali está pedido, no fundo, aquilo que será necessário enviar. O despacho normativo, eu lembro, não pede que seja necessário enviar as certidões, pede que nos deem os códigos. O que é que acontece, se eu posso já dizer, face ao volume de projetos que nós temos vindo a ver, o sistema tem se tornado um bocado pesado. Se há aqui, principalmente, promotores que podem dizer, Nuno, mas eu tenho tido muita dificuldade em exceder, eu quero ter um projeto, mas eu não consigo, o estado está em passo ou dá-me erro. Tudo em função, de facto, do volume excessivo que o sistema está a ter, face aos projetos que estão a entrar e aos documentos que estão a enviar. Portanto, eventualmente, se houver documentos que não sejam enviados, porque já nos deram autorização, nomeadamente, a questão das certidões, é o ideal, assim, em menos documentos que entram no sistema e que nós teremos acesso às vossas situações. É necessário apresentar a declaração mensal de demorações de fevereiro, porque é com base neste documento que nós vamos aferir quais são os postos de trabalho para cálculo do apoio. Digo já aqui, porque eventualmente vão aparecer questões. Há empresas que não têm a oportunidade de, no fundo, comentar este documento, primeiramente os empresários de nome individual que estão dentro do AEL, dentro da mobilidade de moradias e apartamentos, estão isentos. Eu já não tenho que, no fundo, apresentar este documento. Há outros, também exceções, há outros empresários de nome individual que só o fazem na base de termestral. Aqueles que façam a declaração mensal ao termestral à ação social terão que nos engajar este documento para nós, no fundo, para provarmos que existem os postos de trabalho. Aqueles que são os únicos, não têm empregados, que são os únicos e que estão isentos de apresentar qualquer documentação à segurança social. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos que estão em regime de AEL nos últimos anos, em modo de moradia e departamento. Nós vamos acreditar naquilo que estão dizendo, é a única pessoa que está a trabalhar, a ajuda acredita e o apoio a dar é essa única pessoa. Depois, no fim, também, nós alterámos ainda ontem, pelo seu modelo, a questão do formário. Estamos a pedir agora mais alguns elementos já para a questão também dos contratos. Primeiramente, estamos a pedir a questão de quem é o fiador, os dados do fiador. O código está a aceder à certidão permanente. E, bem, na parte do formulário da análise já existe muita documentação que já vai servir para os próximos passos, fazendo com que o sistema seja, esperamos nós, muito mais rápido. Estes são os dados do dia de ontem, que eu tirei, estes dados eram seis e meia da tarde, já entraram, no espaço de três semanas e pouco, 4.264 projetos, portanto, imagino que a esta hora já passamos os 4.400, isto também entraram ao ritmo de 300 projetos por dia. O pedido de apoio, que neste momento já vai em 35 milhões de euros, para o volume nós temos 60 milhões, portanto, já passamos um pouco metade do pedido. Já aprovámos nestas três semanas e meias um total de 1.846 projetos, o que tem sido um trabalho fantástico de toda esta equipa que está a trabalhar. Eu digo-vos, ontem tivemos que pedir a resposta de outras áreas, desde o mês da análise até à parte do pagamento, temos uma equipa de 60 pessoas a trabalhar nesta linha, para que tudo corra, de facto, de forma rápida e expedita, para que o dinheiro que é urgente chegar às empresas chegue no mais curto espaço. E é isso que nós temos vindo a fazer, é esse trabalho, todos de casa, a sair ao sistema, mas a fazer esse trabalho para que, nesse espaço que nós queremos que seja menos de 14 dias, e para isso também vos pedimos ajuda, para que, antes de assumir o processo, vejam bem aquilo que é necessário para conectar o processo e com os elementos à análise e a questão da contratação e do que o pagamento seja muito rápido, porque os dados já lá estão. Podemos nós fazer novas interações com o promotor. Foram contratadas até, ao momento, até ontem, às seis e meia, mil contratos, no valor de 7.7 milhões de euros e pagámos quase 900, no valor também de 7 milhões de euros. Então, estes são os dados, os dados de ontem. Nós, no site, quer do Turismo Portugal, quer no site do business.turismoportugal.pt, que é o site dedicado à parte de investimento, colocamos todos os dias, por volta das 7 da tarde, os dados, referentes, aos trabalhos que nós estamos a fazer. Portanto, se vocês forem lá, ou estes dados que estão aqui apresentados estão lá, se hoje forem, volta das 7 da tarde, vão ver-vos das referências ao dia 16 de hoje. Eu penso que hoje é dia 16. E vão ver que isto tem sempre vindo a crescer, quer as entradas, quer o que está em anão, as aprovadas e os pagos. Para nós é muito urgente, de facto, que este dinheiro consiga chegar às empresas. É fundamental. Temos-o disponível. Pedimos a vossa ajuda para que, de facto, os processos possam vir o mais completo possíveis. Do meu lado, o que eu vos posso já dizer é só, tenho que dizer isto, tenho que vos pedir desculpa se, de facto, o sistema de entrada e de registro está a dar erro, ou é mais que difícil do que o habitual. É só por este facto. No espaço de 3 semanas, o Tejo Portugal recebeu mais projetos do que em 10 anos, devia-se cadar. É muito projeto entrar, no fundo, este sistema, que não estava preparado para tanto. Portanto, há aqui umas questões que fazem quando há erro. O erro em si é dado o volume de entidades que vão ter processos. Portanto, eu penso que quando há erro, pretendem, porque neste momento, em 3 semanas, já recebemos mais de 4 mil processos. Esta é a linha que eu falei, dedicada às microempresas, somente, feita com dinheiro, digamos assim, do Orçamento do Tejo Portugal. Há outras linhas que surgiram também na mesma altura. A mais relevante, esta linha, apoia a economia Covid, que eu irei falar de seguida, mas irei falar somente na parte respondente ao turismo. Também é uma linha que é para todas as entidades e empresas do turismo, para todas, todos os CAIs que também estão envolvidos no fundo no turismo, para todo o tipo. Vai desde as micros às, está aqui o nome em inglês, às mid-caps, digamos assim. Micros, pequenas, médias, small, mid-caps e mid-caps. É também um financiamento à de setoraria, é imediato, digamos assim. Tem neste momento aqui uma dotação, e hoje já ouvi comentários do subministro do Estado e da Economia, que eventualmente poderia ser aumentado, pelo menos ali numa notícia, a liquidez para desta linha, depois se divide em várias sublinhas, e que as sublinhas para o turismo se refletem em 1,7 mil milhões de euros de dotação, esta é uma linha que recorre à liquidez da banca. Se a outra linha do microcrédito, que vai ter 20 mil euros, recorre à liquidez do Tejo de Portugal, esta linha maior volume, recorre, digamos, à liquidez da banca e é assegurada para que seja feito e para que seja dado dinheiro às empresas, pelas sociedades de garantia mútua. Prontos, as três linhas específicas, temos a primeira, que é de apoio às empresas de restauração e similares, que têm um orçamento de 600 milhões de euros. Eu não meti ali as caixas do lado esquerdo, mas no fundo as atividades que são apoiadas por esta linha são, são ali presentes, restaurantes, confecções de refeições, cafés e pastelarias, vários estabelecimentos, é um empréstimo, também, conforme devemos ver, e que tem ali uma utilização específica para cada tipo de empresa. Esta é a primeira sublinha da tal Coutinho Grande, de apoio à economia. A outra, a segunda linha, que chama-se de apoio à empresas de turismo, mas basicamente a que refere empresas ligadas ao alojamento. São estandes hoteleiros, alojamentos turísticos, alojamento local, turismo e espaço rural, parques de campismo e renta-car. Já esclarei-se aqui a questão do Jorge Nogueira, que perguntava como pode o renta-car ser considerado que uma empresa turística, é uma empresa turística, podemos considerar que sim. Sim, sim, desde que cumpra o CAI, eu deveria ser o CAI de cor, não sei se é um 7.7, se é um 7.9, mas sim, desde que tenha o CAI de turismo que está identificado com o despacho, o normativo, sim. Muito bem. Ok. Eu só lhe peço à pessoa que confirma o CAI que tem na sua empresa, que o CAI que está no despacho, eu posso dizer de cabeça que na nossa linha de microcrédito, as empresas que mais recorreram são as da restauração, seguidas pelas do IEL. De facto, as empresas de renta-car estão cá em baixo, penso que há na volta que representam 3% das aprovações que nós temos, mas estão lá. Portanto, são aceitos. Esta linha, dedicada à parte hoteleira, digamos, ou claro, à parte do alojamento e mais do renta-car, é dedicada também, desde as micro, às grandes empresas, tem ali um orçamento de 900 milhões de euros. Por fim, a outra sublinha, digamos assim, específica, tem a ver com as agências de viagens, animação turística e orçamento de eventos. Tem um orçamento de 200 milhões de euros e é dedicado quer às agências ou para os turísticos, orçamento de feiras e às CAIs ali identificadas, tem a ver com a animação turística. Tem um orçamento de 200 milhões de euros e, bom, será, faz parte do topocorte de 1.7 mil milhões de euros que existe disponível para as empresas do turismo que estão disponíveis. Mais uma questão, Nuno. Pedir apoio a uma linha e viabiliza pedir apoio a outra linha? Não, não, não. Eu, por acaso, ouvi dizer, eu ia dizer no fim, mas não. Tudo aquilo que nós vamos aqui falar, quer a questão do microcrédito que nós temos, a nossa linha dos 60 milhões, quer as linhas que estão aqui, que recorrem à banca, não é tudo em Portugal, que recorrem à banca, com, digamos, envolvimento das cidades, das cidades de garantia mútua. Quer com as outras medidas que eu vou falar, pouco mais à frente, também, a questão do lay-off, são tudo acumuláveis. As empresas podem recorrer, podem, no momento mais imediato, as microempresas irem ao turismo e pedir aquilo de dinheiro que precisam para os três meses que vêm a seguir para pagar ordenados ou outros custos. Aquilo só dá, de facto, até, digamos, aos 20 mil máximo, mas depois é, essa empresa pode ir, assim, do micro, pode ir, nas outras linhas que eu acabei de dizer, e pedir outros empréstimos até o limite, que depois eu vou aqui dizer. Portanto, elas podem acumular todas, quer a nossa linha microcrédito, quer estas linhas que estão aqui, quer a questão também do lay-off. Inclusive, não havendo vantagem, mas havendo uma entidade que possa ter, por exemplo, um CAI de restauração e um CAI de animação turística, ela própria pode recorrer estas duas linhas. Pode ir à linha que eu aqui falei, que eu volto aqui atrás, não sei se consigo, pode ir à linha da restauração, pôr um projeto e pedir dinheiro para esta linha e depois que o CAI que tenha de animação turística, pedir mais um restante esta linha. Há aqui um senão, quer dizer, aqui temos um limite porque cada tipologia de empresa que eu falar à frente tem os seus limites de, no fundo, empréstimo, que eu vou dizer no slide seguinte. Condições de acesso essenciais são as básicas, não ter dívidas para a Conselho Social e para com as Finanças. Neste caso, talvez, que esta linha é de dinheiro da banca e, no fundo, SGM não tem que ter incidentes ou, pelo menos, que não estejam regularizados junto da banca ou do sistema nacional de fundo de garantia mútua, à data da contratação, eu refiro à data da contratação, portanto, até poderão ter agora, vão resolvê-la quando está no contrato, eu tenho que estar tudo limpo, digamos assim. E, durante esse processo de candidatura, tenho que apresentar uma declaração específica Oi! Peço desculpa. Terei-vos fora. Tenho que apresentar uma declaração específica de compromisso de manutenção dos postos de trabalho até 31 de dezembro ou demonstrar, então, na questão do lay-off. Eu não falei, por acaso, esqueci-me. E, no fundo, é importante. Há um tronco comum nestas linhas, que é... A sua Constituição visou duas coisas. Manter, como disse, as empresas vivas e a manutenção dos postos de emprego. Na linha de microcrédito, isso eu não referi, de mesma forma como as empresas têm que demonstrar qual era o posto de trabalho que tinha a data de 29 de fevereiro, elas vão ter que também demonstrar que esses mesmos postos de trabalho existem em julho. Não tem que ser as mesmas pessoas, tem que ser o número de postos de trabalho. Se eu tinha oito postos de trabalho em fevereiro, eu vou ter que demonstrar a nós que em julho, atrás de campanha de operação, estes oito postos de trabalho existem à mesma. Portanto, estas linhas são para isso, são para manter os postos de trabalho. Se, eventualmente, depois não há esse cumprimento, que eu espero que não aconteça, vamos ter que tomar as nossas decisões. Mas aqui, basicamente, o que elas têm que mostrar é que declaram às empresas que vai haver a manutenção do posto de trabalho até ao fim do ano ou que estão em regime de lay-off. Houve, agora, umas alterações que o Governo anunciou ainda há uns dias, mas basicamente é o montante máximo de financiamento para estas três linhas para microempresas é de 50 mil, isto é cumulativo. À bocado, eu disse que a empresa podia recorrer as duas linhas, sendo que no campo geral ela não pode receber mais, se for micro, do que 50 mil euros. Se a pequena empresa é 500 mil, se for média, small cap ou mid cap, é um milhão e meio. Com exceção de uma novidade que foi dita há uns dias, para a linha do alojamento, digamos assim, que é a linha que apoia às empresas no turismo, ontem, no fundo, do AL, hotelaria, etc., que esse, para as empresas da small mid cap, mid cap, passa para 2 milhões e não um milhão e meio. É a única. Os limites que deste empréstimo, por favor, estão ali de baixo. É até ao dobro da massa salarial anual da empresa, ao 25% do volume de negócios em 2019. Portanto, não se pode dar mais do que estes limites que estão aqui. Em termos de condições de reembolso, se a nossa linha mais pequena de emergência para as microempresas era de 3 anos, com um ano de carência. Aqui, o prazo de reembolso anunciado, e não nos dias pelo governo, porque antes era de 4, passou a ser de 6 anos. E com a carência, que antes era de 1 ano, passou a ser de 1 ano e meio, 18 meses. A taxa de juros é aquela que é negociada entre o promotor, digamos assim, e o banco, em função do seu fator de risco, a crescido de spreads máximos, e eu quando digo que são máximos, não são aqueles que poderão ser utilizados, mas genericamente não são estes os preços utilizados, estes são os máximos. Portanto, o médio será sempre referido àquilo que está aqui dito, é de 1% de empréstimos até a um ano, de 1,25% de empréstimos de 1 a 3 anos, e de 1,5% máximo de empréstimos entre 3 a 6 anos. Digo outra vez, os preços que estão aqui são os preços máximos. Estes empréstimos são possíveis de há porquê? Porque por trás disto existe uma garantia de Estado. Portanto, o Estado garante à entidade de crédito que vai fazer este empréstimo ao promotor, vai garantir 90% do empréstimo, se for mínimo, para uma empresa, e vai garantir 80% se for, no fundo, restantes de empresas. Isto é, o banco tem a garantia de que, se ele é aqui de default, 80% ou 90% é garantido pelo Estado. Isto é possível, estes empréstimos e estas taxas de juros e estes anos, porque, de facto, isto é aqui uma garantia do Estado. E aquilo que se tem vindo a falar, que não estando ainda concluído, é que há a possibilidade, eventualmente, das empresas não terem que ser obrigadas a dar a restante parte, a restante, no fundo, os 10% de garantia ao banco, ou 20%, depende se for micro ou pequena ou média empresa. Neste momento isto está aqui aberto, mas penso eu que está a ser falado, e acho que aquilo que se pretende é que as entidades, os promotores, não sejam obrigados a dar garantia alguma para estes empréstimos. Não está ainda definido, mas é para lá que está a caminhar. Como ainda também, eu posso dizer que esta questão dos 6 anos e dos 18 meses, foram anunciadas na semana passada, sei que está a ser agora transcrita para o papel, portanto, eu digo, se vocês hoje forem ao banco e pedirem, no fundo, as condições, eu penso que os bancos ainda vos vão dar os tais 4 anos e 1 ano, a carência, mas imagino que aqui a dois dias, no máximo três, já vão estar, ou segunda-feira, já vão estar, no fundo, nos bancos, estas condições que eu aqui vos estou a dizer. Portanto, isto serão, o único crédito, portanto, para que nós temos um turismo, e estas três linhas são as linhas de emergência para as empresas de turismo, para fazer face a custos que tenham hoje, que tenham amanhã, que tenham nos próximos meses, ou começo, dois meses até, mês de maio, ou seja, para pagarem os ordenados, ou superarem outros custos. Portanto, são empréstimos que serão, depois, pagos com o futuro, condições, no nosso caso, o microcrédito não tem juros, estes empréstimos têm juros do Estado. Poderia ter os números, mas não tenho, de quantos projetos já foram aprovados e apresentados estas três linhas, deveria os ter, mas de facto não tenho, portanto, não posso dar-vos aqui esse feedback. Por fim, só queria dar nota, convém também dizer, a comissão que garante, antes disso, importante, para quem já teve operações, sabe, contratadas com garantia mútua, normalmente é exigido que quem faz operações depois tenha que ser acionista das garantias mútuas, um montante de 2% do valor do credo social da empresa. Neste caso, conforme está aqui escrito do lado direito, não vai ser necessário, não é obrigatório, ou não é sequer exigido, que a empresa faça essa mutualização, portanto, não vai ter que adquirir qualquer fundação, digamos assim, ou que façam parte das sociedades garantia mútua. Tem que se preocupar somente em contrair o empréstimo e a pagar os juros devidos e, digamos, e o capital no período que é estabelecido, e comecei com o banco, e no fim, terá que depois pagar, na última liquidação, a comissão, na garantia mútua, que está aqui em função, se é pequena ou média empresa, e aqui em função dos anos. Portanto, este pagamento de garantia mútua ocorre só na última prestação. Portanto, preocupar durante, se for os tais, os seis anos, em pagar os juros de capital e, em última prestação, pagar somente a comissão que ali está. Não, não. A Maria Helena pergunta qual é o limite que conta, se os 25% do valor de negócios ou a massa salarial. Julgo que é uma ou outra, não é? Sim, sim, sim. É o primeiro que for atingido. Ok. Ok. O processo de decisão. Há alguns dias, 5 dias de análise, outros 5 dias para ver, etc. Eu ponho aqui, são os 10 dias básicos, úteis, que são interrompidos, se houver dúvidas que haja. Este processo, à semelhança de outros, no nosso, no fundo, no microcrédito, é apresentado ao banco. Portanto, isto é um processo que ocorre só com o banco. O presidente de Portugal, não tem nada a ver, não é envolvido no pé de opinião. Portanto, é o banco que tem que ser, que tem ido ao vosso banco, ou a vários, entendam aquilo que entenderem, apresentarem o pedido. Há um processo negocial entre o promotor e o banco. A decisão que sai desse processo negocial é enviada à sociedade, à sociedade de garantia mútua, que decide a operação, diz o sim, e depois que devolve ao banco, e o banco implementa a operação e faz o empréstimo. E eu penso que este circuito, apesar de ir por uma entidade, a outra, etc., é um circuito muito rápido e que irá demorar muito poucos dias. Portanto, a ideia de quer os bancos, quer as SGMs, é que todos os projetos sejam muito simples e que no mais curto espaço de tempo possível, esse dinheiro seja colocado à expressão da empresa e no banco. Estas foram duas linhas que eu falei, duas que me fundamentavam por ser quatro, porque uma linha da economia divide-se em três sublinhas. Estas foram linhas de crédito, digamos assim, rápidas, específicas, sem grandes questões, em que tem que se cumprir uma série de critérios só. Não há avaliações aqui na nossa linha, que eu quero dizer, não há questões de mérito. Se tem, ou se tem negócio, é uma coisa muito simples. Já na questão que a banca não é, eles fazem, digamos, a avaliação da viabilidade da empresa. Eles são, no fundo, são obrigados a fazer este tipo de atividade. E eu queria agora, se só falar aqui de duas coisas muito simples e rápidas, que são de outras medidas que devem para a economia, que não têm a ver com apoio financeiro direto, mas também que são relevantes. Diferimentos das prestações de reembolsos. Logo no momento em que houve a pandemia, a crise, o Tismo de Portugal decidiu, mesmo enquanto haveria, a questão do complexo estaria também decidido o que fazer com os fundos de reembolsos, decidimos, em conjunto, fazer o diferimento de todas as prestações de reembolsos que o Tismo de Portugal estaria a receber, quer pelos seus instrumentos, quer o abrigo do Portugal 2020, do GREN e do QCA3. Portanto, todas as prestações que tinham que ir entre o mês de março e finais de setembro, reembolsos de créditos foram dados em tempos às empresas, elas foram suspensas e foram diferidas para o ano seguinte, capital e juro. Para todas as operações que existam em instrumentos que são geridos pelo TSE, acessão do nosso dinheiro, estou-me a lembrar, por exemplo, da linha de apoio à qualificação da oferta, estou-me a lembrar, por exemplo, do programa Valorizar, bem como aquelas que estão incluídas no âmbito do Portugal 2020, no âmbito das operações que foram do CREN e, inclusive, do QCA3, conforme diz ali embaixo, na ordem técnica 1-2020 emitida pelo Compete. Nós já enviámos comunicação para 1.823 empresas e diferimos esse pagamento que representa um custo total, um valor total de 35 milhões de euros. O que é que acontece? As empresas entre março e setembro que o que tinham para pagar não pagam, passam para o ano seguinte, no fundo é como nós acrescentássemos aqui um ano de carência, 12 meses de carência. O seu plano de reembolso irá ser acrescido em mais um ano. Portanto, não há custos associados, não há juros a ser pagos. Nesta altura, evidentemente que no ano de 2021 é a primeira pressão de cair, terá que pagar os juros desse ano, mas o juro que foi do ano 2020 e que não pagou. Mas, no fundo, é fazer um diferimento dando um ano de carência de 12 meses. A questão dos adentamentos do 2020 também foi solicitada e que veio na OT1-2020 emitida pelo Compete. Nós já fizemos, esse trabalho até ontem atingiu 77 empresas e já pagámos antecipadamente a través do adentamento 11 milhões de euros. Também no universo do turismo de Portugal, nós temos uma cidade de fundos que gera uma série de imóveis que estão alugados em empresas turísticas. O que nós fizemos foi diferir as rendas também que estavam previstas. No fundo, em tratamento de fundos imobiliários, receber as rendas entre março e setembro, diferir essas rendas para o ano seguinte. Esse atingiu cerca de 82 empresas e um volume de reembolsos na ordem dos 2 milhões. Portanto, estes são apoios que não são apoios financeiros, mas no fundo é diferir custos que as empresas iriam ter entre março e setembro e diferir esses custos para dois deles, que é o reembolso e as rendas, diferir para o âmbito que vem. No caso dos dinheiros que nós damos no 2020, foi dar a nova ferramenta que a 2020 nos deu e dar mais adentamentos de forma mais ágil e mais fácil, porque a ferramenta a ser permitida e mudaram também a forma de começar o processo e damos a alteração para dar mais adentamentos para outro nível. Nós estamos a fazer um trabalho que queremos fazer agora sempre até junho, mas até hoje, neste espaço de duas semanas, já conseguimos pagar a mais de 37 empresas nos tais 11 milhões de euros. Só a botar aqui duas ideias. Sabem isto, portanto, eu sei, não vou aqui escalpulizar, mas também existe a questão do lay-off, que é uma medida que é compatível com os emprestos com os emprestos que nós ao cabo falámos. O objetivo desta medida é manter as empresas com um emprego, prepará-las nestes três meses em que estamos hibernados e com uma atividade turística, preparar as empresas para a retoma, que nós queremos que aconteça de uma forma mais rápida, ou menos rápida, que aconteça a partir de maio ou de junho, quando a questão do confinamento começará, esperamos nós, a ser feita de forma mais faseada e que permite que haja nada a uma atividade quer dentro do país, as pessoas dentro do país quer que haja, os voos, em fundo, que começam, os voos aeroportos abram. Esta questão do lay-off, em que há aqui um custo que o Estado assume, um custo que assume a empresa, um custo que assume o próprio empregado. portanto, esta linha que está acumulável com as outras que eu estava a falar e existe enquanto houver o Estado que hoje estamos a assistir. A questão do deferimento das organizações fiscais que teve com a questão do IVA, do IRS e do IRC, eu vi ontem, sei que houve deferimento, que havia obrigações fiscais a cumprir, umas passaram para o ano de seguido, outras que mais à frente. Houve aqui também um tirar o fardo, digamos assim, o fardo em português, o fardo que haveria sobre as empresas, passá-los, no fundo, um pouco mais para a frente para que elas possam concentrar aquilo que existe disponível para a manutenção dos postos de trabalho e aquilo que a nós nos interessa. Para quê? Para que nos possamos preparar de forma mais efetiva para aquilo que nós queremos dizer que seja a recuperação. Nós, neste momento, já estamos a trabalhar naquilo que serão as medidas para a recuperação. Portanto, hoje é abril, nós já estamos a pensar e a definir quais serão os instrumentos e políticas globais. Não só, no meu caso, será de apoio ao investimento, mas outras áreas, daquilo que nós queremos que seja implementado a partir de uma data a definir, será junho, será antes ou será depois, para a retoma. Porque é essencial que nós tenhamos estratégia muito bem definida em consonância e parceria com as empresas e com as associações sempre. Isso é essencial que todos nós falemos a uma só voz naquilo que, como sempre aconteceu desde que nós lançámos os pontos estratégicos em 2005 e depois em 2015, que nós consigamos falar uma só voz e preparados, bem preparados, para que a retoma vai ser de competência feroz entre os países, que nós voltemos a ter a taxa de crescimento que nós estávamos a ter até fevereiro deste ano. Nesse aspecto, acho que aqui alguns promotores que estão a chegar a assistir já conhecem este programa do BEST, no fundo foi um programa que nós lançámos ano passado as escolas de turismo lançaram este projeto conosco, a parte de investimento, para dar, no fundo, capacitação às empresas turísticas. nós estávamos a reparar que havia muitos projetos que estariam a ser chumbados nas várias linhas por ver-se por coisas que se fossem bem trabalhadas montando-se cada área eventualmente seriam facilmente que transponíveis. O que nós fizemos foi durante um ano relativo organizarmos 151 sessões de formação sobre temas que ligados à parte financeira, recursos humanos, etc. Teve à volta de 1.200 inscritos. Nós, no início deste ano relativo, lançámos um programa BEST. Em 4 meses, 3 meses, tivemos 91 ações com mais de 2.200 inscritos. Portanto, o sucesso foi enorme. Interrompemos. Depois, agora em abril, em março, interrompemos. Portanto, as sessões presenciais que gostavam de existir mais. O que nós agora fizemos foi lançámos já na semana passada, para quem ainda não sabe, o BEST Online Training. Portanto, todas as sextas-feiras, por exemplo, amanhã, vão ser lançados os cursos disponíveis para a próxima semana. O que aqui mudamos? Isto é online, digamos assim. Há um número restrito de inscrições, porque dar formação para 30 pessoas é diferente do que dá para 200. Portanto, há um número restrito de tudo que se possam inscrever. O que nós estamos é orientar os cursos para aquilo que agora seja mais para as empresas. Do que haver os cursos, eu que meti os cursos que estão disponíveis para esta semana, penso, lamento-vos dizer, se calhar, mas eu acho que eles já estão escutados, mas mesmo assim fica aqui a ideia que para hoje tínhamos, ou temos previstos dois cursos online de marketing digital e de gestão de tesouraria, digamos assim. Amanhã, há existem quatro cursos previstos também, um importante que fala sobre retoma económica para as empresas de animação turística. Estes cursos vão-se repetindo ao longo do tempo. Portanto, eu peço-vos que através do link que ali embaixo está indicado no business.esmural.pt vão ser anunciados sempre os cursos. Portanto, amanhã da parte da tarde vão anunciar qualquer programa para os próximos cursos online. Portanto, eu peço-vos que vocês tenham atenção e que, se tiverem interesse, façam a vossa inscrição. Portanto, nós já estamos com as linhas para manter as empresas a trabalhar possível e com emprego, já estamos a começar a preparar o caminho para a retoma. No fundo, estamos aqui a já dar algum tipo de capacitação para melhor preparar especialmente as grandes empresas que é aquelas que mais necessitam, as grandes ediféricas, de um apoio, digamos assim, para como fazer, caminho a percorrer, que opções eu tenho e o que posso escolher. É isso que nós estamos agora a trabalhar. Por fim, dar-se aqui nota de todos os contactos que existem no Turismo de Portugal, a linha geral, o apoio ao empresário, tem feito um trabalho de receber chamadas telefónicas e de trabalhar em conjunto connosco para se fazer quaisquer as dúvidas que possam existir. Igualmente, que é o meio, penso eu, que será mais aconselhável, tem a questão do e-mail do apoio ao empresário atoresinportobal.pt, que é fundamental, dúvidas que tenham quer sobre as linhas, quer sobre a questão própria do formário, etc. Poderão, sem questionar, haverá sempre alguém que em tempo útil vos responda aquilo que é colocado. Deixo aqui também o site, este site é fundamental, porque é o site que vos permite aceder a todo o tipo de informação que existe, quer das linhas, quer das medidas, quer o conjunto de fax que existem sobre as linhas que lendo, eventualmente, já vos tira as dúvidas e expuso-me de estar a recorrer à audiência telefónica ou aos e-mails a pedir para estar a esclarecer algo que já está respondido online. Portanto, eu penso que vocês utilizem e eu vou usem deste site, é por isso que ele no fundo foi feito e é utilizado por todos os dias, bem como também lá está eventualmente o contador que vos diz as candidaturas que entraram e que estão a ser analisadas. Não quero deixar daqui também de agradecer, vários agradecimentos, começar pelo leitado do Centro do Convito que nos fez, quer a equipa que está a trabalhar, as entidades de turismo que todos do país têm sido fundamentais no disseminar da informação de todos os apoios que nós temos dito, são a primeira porta em termos regionais para esclarecer com os empresários, portanto, vocês devem e podem abusar dessas caras que conhecem e das pessoas que estão aqui para esclarecer dúvidas, que depois, eventualmente, algo que possa não ser esclarecido, passará sempre para o Três de Portugal e que nós poderemos os esclarecimentos que sejam necessários. Quer também aqui agradecer um agradecimento público à equipa que está a trabalhar nesta linha no Três de Portugal. Hoje, há atras são cerca de 60 pessoas, está a fazer um trabalho formidável para um volume de direturas e de processos que estão a chegar para que, num prazo curtíssimo, consigam dar resposta. como eu disse ao início, à data de ontem, o prazo médio de resposta quando entra um projeto e quando se vai agora são 14 dias, há projetos que são mais rápidos, porque já vêm bem instruídos e nós não temos dúvidas, há projetos que demoram mais, porque, eventualmente, as pessoas não beleram aquilo que era necessário e nós vamos ter que andar a pedir os menos. Portanto, da base diária é fundamental ajudar as empresas. As empresas representam o emprego e é isso que nós queremos em tudo que nós temos feito, que o emprego se mantenha para que, na retoma que aí vem, virá, quer seja daqui a 15 dias ou um mês no máximo, estamos todos preparados para competir com os outros destinos todos que vão, eles também próprios querer, receber provavelmente os turistas. E penso que é tudo, não sei se demorei muito tempo ou não. Foi muito bom ouvi-lo e os seus esclarecimentos. Nós temos imensas perguntas, imensas questões. Nós combinámos isto, que o Nuno começaria por fazer a apresentação e no final haveria este espaço para esclarecimento de questões. Achamos que era o melhor procedimento porque algumas das questões, algumas das dúvidas que eram colocadas foram palatinamente respondidas ao longo da sua apresentação e no fundo agora o que eu iria fazer era dar uma vista de olhos aqui nas principais questões no nosso espaço de perguntas e respostas e no bate-papo só para ver se conseguimos, não podemos prometer responder a todos, mas aqueles que não receberem aqui a resposta podem enviar um e-mail então para este e-mail que está aqui na apresentação do Nuno Alves que é o apoio ao empresário arroba turismo de portugal.pt ou então à equipa incrível da Turismo Centro de Portugal e aqui também tenho que dar os parabéns à equipa liderada pelo meu colega o Gonçalo Gomes que tem feito um trabalho notável e eu acho que é extensível a todas as regiões como o Nuno muito bem referiu é quase 24 horas por dia disponível através de telefone através do e-mail e vai aqui também o nosso agradecimento a esta equipa liderada pelo Gonçalo eles também têm um e-mail geral para além do e-mail do Gonçalo tem um e-mail que é o apoio ao empresário arroba turismo do centro ponto pt que também está à disposição para esclarecer todas as questões que eventualmente não sejam aqui esclarecidas porque o tempo é escasso e então eu iria ver algumas questões aqui que foram colocadas no espaço questions and answers Adriana eu tinha uma coisa a apresentação que hoje aqui vai estar disponível às pessoas vai estar disponível também gostaria de acrescentar essa questão nós no final da apresentação vamos disponibilizar um link para a gravação deste web seminar e também vamos enviar esta apresentação por isso podem estar tranquilos já tinha dado essa nota no bate-papo a Jacqueline às 11h08min colocou esta questão esta linha obriga à manutenção dos postos de trabalho até dezembro de 2020 mas o valor da ajuda contempla 3 meses de ajuda para estes mesmos postos neste momento não podemos saber o que irá acontecer após o mês de maio tenho uma casa de campo ter sem reservas previstas para o próximo futuro como posso manter os postos de trabalho durante 10 meses sem faturação terei que devolver o valor da ajuda caso se verifique o pior cenário que é o de não faturar e ter mesmo que rescindir os contratos então se calhar houve aqui só esclarecer a linha de microcrédito de tesouraria do turismo de Portugal obriga que os postos de trabalho sejam mantidos até julho pronto são 3 meses nós quando iniciamos a declaração que envia a ação social comprova os postos de trabalho em fevereiro e depois em julho terão que fazer um documento que vai refletir os empregos de junho são os tais 3 meses portanto será o mês de março de abril de abril maio e junho portanto quando enviar a declaração de julho que refere o estágio de julho depois desculpa que refere o estágio de junho nós só pedimos que se garanta nesses meses portanto a nossa linha só obriga que na declaração de julho esteja lá o emprego ok nas linhas que é feita com a banca aí sim aí é que é pedido temos um digamos o montante de apoio muito maior portanto aí sim obriga que seja até 31 dezembro adultismo de portugal não julho a linha de apoio com a economia que tem esta escritagem do turismo que é feita pela banca aí sim até 31 dezembro essa é a diferença o Sidónio Paes pergunta fiquei com a ideia que o reembolso tinha passado a ser de 6 anos para a animação turística confirma ou será para outro o apoio à tesouraria sim os reembolsos para 6 anos que foi aquilo que foi anunciado pelo governo ainda há uns dias passou para todas aquelas linhas que eu falei que é de apoio à economia que são os tais eu posso vejo agora vou aqui atrás não sei se vocês ainda estão a ver não é? estamos ok para estas 3 linhas que é feita pela banca que tem associado a garantia multa que é da restauração a do alojamento e a da animação que tem estes tais milhões que é que é para de microempresas até as mid-caps aí sim o que foi anunciado é que o prazo de reembolso será de 6 anos e cumprido carência de um ano e meio para a linha do microcrédito do Turismo Portugal que é feita com verbas próprias o prazo de reembolso é de 3 anos com um ano de carência ok? muito bem o Álvar Costa pergunta temos uma colaboradora que foi dispensada a 20 de fevereiro durante o período experimental antes de serem anunciadas estas medidas como se processas da situação em julho se o empréstimo tiver sido aprovado entretanto é uma questão o que me está a dizer é que na declaração de rendimento na declaração mensal de remunerações o que vou enviar é que a pessoa está lá portanto nós se ele incluir imaginemos que nesse papel ele tem que que 3 pessoas normalmente essa pessoa que está tendo período experimental ele tem 3 se ele acha que ela saiu e que ele não vai colocar mais ninguém até julho portanto ele convém só pôr as 2 pessoas que ficam que a gente vai dar apoio sobre as 2 pessoas que ficam se essa pessoa que está lá são 3 se essa pessoa saiu no mês a seguir mas o promotor acha que vai meter alguém e em julho vai ter 3 pessoas à mesma ele tem que meter as 3 porque o que nos interessa é que começou com 3 e acabou com 3 eu não preciso saber se é em pessoa Ana se é Ana que fica até ao fim não o que nós queremos saber é que durante esse período todo eu tive sempre 3 pessoas imaginemos portanto se ela saiu depois se acha que vai colocar outra pessoa no mês de março tudo bem que fique se acha que não que eu ponho só as 2 pessoas que é aquilo que nós haveríamos depois de ver no mês de julho o Tiago pergunta no caso da linha de microcrédito para o fundo de tesouraria tendo como contratualizado em abril o comprovativo do número de trabalhadores será em junho correto? não sei se o Nuno percebeu se ele se no contrato sim será o despacho que não era ativo de julho que tem que ser os de julho portanto é isso a minha questão coloca-se pois temos um funcionário com o contrato de termo que termina em junho e neste momento não sabemos perante a incerteza que tivemos se manteremos o posto de trabalho ou não se depois na declaração conforme os casos que a declarativa obriga que na declaração que respeito aos ordenados de julho se tiver menos postos de trabalho pois temos que fazer por causa do acerto certo? o Armando refere que a empresa dele tem uma empresa de animação turística e como esperamos que mesmo após o fim de período de emergência ter muito menos clientes tanto porque as pessoas terão medo de viajar tanto porque terão menos dinheiro e eventualmente as fronteiras ainda não estejam abertas e 95% dos nossos clientes são estrangeiros há algumas medidas já ponderadas para apoio de empresas como a nossa? É sim aquilo que eu posso dizer eu penso que disse isto ao longo do discurso existem estas medidas aquilo que eu falei são aquelas que são para lhes de preparar agora aquilo que mais as empresas precisam para hoje para pagar mais urgentes são as mais urgentes para pagar os ordenados hoje para pagar os ordenados no fundo o mês que vem para que as empresas estejam existam estejam preparadas para aquilo que nós vamos lançar não posso dizer agora o tempo será daqui a dois meses um mês e meio um mês novas medidas para relançar a economia isto está lá quase um plano Marshall porque assim não é mas algo do género e aí já vamos estar a falar de medidas a incentivar o investimento nós aqui estamos a falar de medidas de empresaria para o dia a dia para pagar as despesas não estamos a falar de medidas para um negócio poder crescer e buscar novos clientes ou novos países essas medidas que vão ser trabalhadas agora que já estão a ser pensadas pelos privados e públicos e queremos apresentar no futuro são medidas já dedicadas a relançar a economia mais ao investimento não tão preocupadas com a questão do dia a dia agora mas mais onde é que nós queremos estar como é que nós vamos buscar clientes e trabalhar internamente até com o cliente interno para voltarmos a ter a curva que estaríamos até desde que estávamos a ter desde 2005 portanto é de esperar e assim existe hoje ainda eu que não falei medidas que são obrigadas à parte de investimento a linha da oferta que nós temos também com a banca o 2020 existem eu acho que não é adequado estarmos a falar agora nisso mas vai ser adequado falarmos daqui a um mês a meio ou dois meses e aí sim estamos a relançar um negócio para que o turismo em Portugal outra vez em 2021 tenha crescimento de 10% 12% portanto é de esperar não só para empresas de animação mas para todos os cais que façam parte do turismo muito bem previsões de pagamento há sempre várias questões e são repetidas previsões de pagamento das diversas linhas quando há aqui a Joana Travessas que diz que fez uma candidatura há um mês eu não sei o que é que pode adiantar o microcrédito a Joana não é assim da linha do microcrédito aquilo que nós temos e ao bocado disso os números que temos e ontem vi isso o prazo médio entre quando entra e quando se paga são 14 dias eu disse que há casos excepcionais que é menos porque o processo que está bem estabilido há muitos casos que são mais porque os processos não vinham onde nos aumentos todos ou não geram autorização para acelerar à segurança social ou às finanças havendo algum caso se este caso diz que apresentou um mês e que não tem resposta a acontecer será um caso tão excepcional que eu queria ter o acontecimento portanto eu até queria que eventualmente pudesse ser enviado através do e-mail que eu aqui que nós temos o apoio sim o apoio diga que este e-mail vai na sequência da conversa ou da minha apresentação que fiz diga o número do projeto em si se faz favor que eu tenho aquilo que é que se passa porque assim havendo um caso desse tipo de resposta é um caso Joana envia um e-mail então para o apoio ao empresário arrobaturismodeportugal.pt com a sua questão se faz favor está bem? Joana Travessas também pergunta estagiários que estão na folha da segurança social incluem-se na linha de tesouraria uma vez que a empresa está a receber o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional? Uma boa questão é sim uma boa questão se não tiver resposta envia um e-mail sim eu não quero que estar a responder já porque eu não sei como é que depois vem na declaração mensal de remunerações estão lá os descontos sim entra é uma pessoa como os outros se descontam e se está lá no fundo o seu ordenado e o que desconta penso eu eu estou agora aqui a dizer conta com os outros mas eu preferia que saia essa questão porque nunca ninguém me a colocou fosse eventualmente também colocada via apoio e nós que temos resposta também mas 90% eu daria que sim desde que cumpra esteja no fundo o ordenado os descontos indicados para a segurança social o sócio-gerente enquanto trabalhador da empresa também conta com posto de trabalho para este apoio desde que desconto sim desde que tenha novos descontos porque há casos há empresas há empresários que têm algumas empresas numa desconta as outras não portanto naquela em que eu desconto isso conta com o apoio naquelas que eu desconto não conta aqui o Helder às 11h10 pergunta como é que se faz para ter acesso e dar autorização não sei se ele estava a falar daquela questão do CAI é assim eu não sei porque nunca fui eu não sei o quadro específico eu sei que indo à segurança social ou indo às finanças há sempre o campo em que vocês podem dar acesso o despacho normativo já diz o nosso número e o nosso nome vocês têm que ir lá a esse campo e dizer eu dou acesso a esta entidade põe o nome e o número para aceder e depois aquilo dá-vos o número de autorização que é uma chave que essa chave tem que ser colocada no formário de candidatura é assim espero não estar aqui a dizer aquilo gera a pessoa coloca o nosso nível penso eu o nosso nome aquilo gera uma chave que eles têm de meter no formário e depois quem seria do número que nós depois vamos utilizar para o sistema é isso muito bem a Jacqueline refere que quanto à segurança social no momento da candidatura eu tinha tudo regularizado com a mesma mas em março recorria à ajuda que a mesma deu aos empresários ou seja o definimento de parte do valor isto é considerado dívida à segurança social não sei se o Nuno saberá esclarecer esta questão eu acho que eu não percebi a questão podes repetir quanto à segurança social no momento da candidatura eu tinha tudo regularizada com a mesma mas em março recorria à ajuda que a mesma deu aos empresários ou seja houve deferimento de parte do valor isto é considerado dívida à segurança social não se é algo que está previsto que na lei o deferimento por exemplo a questão do lay-off não é é uma questão se é algo que está previsto na lei um incumprimento inclusive há entidades que têm um plano de reembolso que tinham dívidas à segurança social ou aos fins de finanças e têm um plano de reembolso que está provado nós quando vamos ao sistema a certidão que sai é assim que está ok portanto desde que a certidão que a gente vá à certidão no sistema e que diga que está regularizado para nós o que se passa por trás disso é diferente e temos aqui uma questão do nosso amigo Agostinho Peixoto desde Braga um abraço Agostinho Peixoto que pergunta relativamente à prestação de fiança ele o sócio não percebe a pergunta basta uma declaração de compromisso? não é que sim é uma declaração e ele pede só o nome quando for feito o contrato em vez de ser entre duas entidades que é o terceiro mercado e a empresa entre três depois aparece o sócio portanto é só identificar o sócio dar o NIF o número de BI mas isso são os dados que são pedidos na questão do formário Prazo para obter resposta ao pedido de microcrédito que já estivemos a ver estas questões dos prazos do IAPMEI Prazo para obter resposta ao pedido de microcrédito de restauração a Helena Carvalho que questiona Isto é quando isto é pedido de quando eles vão ao site do IAPMEI correto para pedir o papel eu lhe dizer horas ou menos depende do site se der a ser muito utilizado ou não mas é rápido é só colocar uns dados que lhe é rápido A Ana Milheiro pergunta as empresas de animação turística escolas de surf podem recorrer a apoios? Desde que tenham o CAI desde que se insiram eu agora aqui não tenho o despacho que é o normativo desde que a atividade de animação turística o CAI da empresa esteja inserido nos CAIs que estão identificados no despacho sim e bem falta nos fazer Depois há uma questão que já é repetente mas que eu deixo para o final que é previsões em relação ao turismo para este verão é mais uma questão de reflexão de esperança de esperança para o futuro mas isto vamos se calhar deixar para o final não eu digo já eu digo já porque eu acho que este não é o fórum onde se possa tratar de responder isso nem eu enquanto responsável pela parte de investimento é de aqui falar sobre o que o Instituto espera sobre o prisma haverá outras pessoas que falarão e que têm essa responsabilidade e ontem houve uma conferência onde teve por exemplo o senhor ministro de Estado de Economia a senhora ministra da Associação Social e o privado que tiveram de ser o assunto portanto eu aí não vou pessoalmente eu tenho sempre a questão positiva seremos sempre positivos e aquilo que eu posso garantir em nome do turismo em Portugal não tenho dúvida alguma é que estaremos sempre do lado das empresas para tomar qualquer risco que seja necessário para que a atividade turística retome o caminho que estava a percorrer até há uns dias atrás portanto não haverá da parte do turismo em Portugal nunca nunca houve e não haverá qualquer dúvida ou questão sobre a valia dos promotores que nos apresentam os projetos evidentemente que há condições que têm que ser cumpridas que são ou não básicas mas querem todos os instrumentos que eu falei a linha do microcarédito quer os outros que nós trabalhamos a linha de oferta o programa valorizar o 2020 os empresários os promotores que estão desse lado poderão sempre contar com o turismo em Portugal porque se há alguém que é otimista sobre aquilo que é a valia do setor somos nós Obrigada Nuno O que acontece com sócios gerentes no apoio à tesouraria sendo remunerados ou não? Se estão na folha ou na aclaração no mensal de remunerações são pagos contam para o apoio se não estão não contam penso que essa já responde Sim O João Vilassa diz que ainda não ficou completamente esclarecido quanto à questão do limite da massa salarial ou 25% do volume de negócios são o que for escolhido pela empresa ou o menor dos dois? Será sempre o menor dos dois A entidade que faz a análise que neste caso é o banco é que o dado os dados que tem há de ver o apoio que está cá a dar e não pode ser mais do que aquilo que está lá está é o limite isso é simples No formulário para entregar algumas aclarações conforme se falou sendo o ENI como avançar no formulário uma vez que os documentos não são aplicáveis? Eu tenho quase a certeza que sendo não aplicável ele avança nós tivemos de facto uns problemas logo nos primeiros dois ou três dias em renosso em que aquilo que estava era ou cumpre ou não cumpre e de facto depois nós reparámos que preparam realmente os ENIs que havia alguns elementos que são pedidos meramente as declarações de entregar segurança social que não se depois aplicam eles são eles são eles são são objetivos portanto eu penso que e não tenho formação em contrário que se deste que eu a ponho ou não ou não respondo ou ponho não 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 aplicável quando grava dá verde e o processo segue se houver alguma questão nesse aspecto do formário eu penso que aquilo entra em conta ou com a linha telefónica ou via mail mas nós não temos mais nenhuma tivemos ao início muito ao início mas agora não julgo que na generalidade as questões que estão no bate-papo e na questão das perguntas e respostas foram todas abordadas eu vou só perguntar se alguém quer usar da palavra para dizer alguma coisa se o Nuno ainda tiver aqui um bocadinho de tempo não sei como é que está tem todo o tempo eu neste momento enquanto eu posso dizer enquanto eu estive aqui a falar convosco entraram 74 candidaturas e os técnicos e os meus colegas do Tujo de Portugal emitiram 53 pareceres portanto e há aqui um caminho que temos que ver se a gente acompanha as entradas sim, sim claro estou a ver se consigo aqui dar a palavra ao Dr. Pedro Machado quero usar a palavra eu vi eu vi agora eu não sei isto normalmente costuma ser mais simples costuma ser aqui sabe que é na questão do micro das pessoas dos participantes vou aqui ver se consigo eu tenho já aqui que acho que eu eu tenho que faz só por então se cava tu ia ficar com os comandos Nuno da reunião Sr. Presidente tenho que ligar os põe a imagem já está falta a imagem já vos estou a ouvir estou a ver ainda a apresentação estou a ver o Nuno no canto direito não me estou a ver a mim não sei se estou a não, não, não sim tenho que pôr a Câmara mas a minha câmera está a algures não está Nuno veja lá veja lá por favor deixaram-me ativar o som mas não me deixaram ativar a imagem não, não, não é só o som que me dá abaixar a mão bate para promover a palestrante é só o som que me dá não tenho cá mais neste momento não tenho a janela tenho a opção de promover a palestrante não sei se isso é a opção vamos vamos experimentar posso? estou dispensada Sr. Presidente veja-se já tem ou não se tem Câmara agora sim agora já tenho espaço e tempo para poder aparecer saudações Leoninas saudações Leoninas sempre estou de vermelho isto é sinal de alguma coisa aliás Nuno só para causar algum otimismo para quem nos está também a acompanhar nesta webinar lembrar que o nosso clube não perde há mais de 5 semanas é um dado relevante e portanto Porto e Benfica que se acautelem porque a probabilidade de os ultrapassarmos é grande queria obviamente não agradecer a despedida do Nuno Alves que é um amigo mas é também um extraordinário técnico do turismo de Portugal com quem tive o prazer já há uns anos esta parte estava delegado nos Estados Unidos de fazer uma incursão na altura sobre a temática do turismo judaico do turismo religioso que veio a provar-se passado destes anos que é de facto também um eixo estruturante para a nossa oferta turística nacional e para o centro de Portugal muito bem particular e portanto caro Nuno Alves muito obrigado pela disponibilidade sabemos todos que o tempo hoje apesar de parecer muito em casa para quem está a analisar candidaturas é muito escasso mas esta sessão e quero agradecer também a Adriana que a organizou e que a moderou a disponibilidade para podermos chegar cada vez mais àquilo que nos parece óbvio quando a informação é publicada mas que resta e deixa sempre muitas dúvidas muitas delas que a equipa liderada pelo Gonçalo também já aqui foi enunciado tem vindo a procurar como matar mas nunca é demais como já está aprovado hoje pelo número das perguntas que aqui se fizeram portanto agradeço a todos a vossa disponibilidade para este serviço público que eu entendo que a entidade regional tem e deve continuar a prestar segundo percebemos muitos e eu hoje fiz participação pública num outro órgão de comunicação nacional sobre esta matéria para muitos empresários ainda restam muitas dúvidas e em alguns casos ainda um estádio que não é ultrapassado apenas com todas as linhas de crédito e bem que foram lançadas acho que há um trabalho notável do turismo comparativamente a outros setores de atividade em Portugal acho que o turismo de Portugal a Secretaria de Estado do Turismo as associações de setor as entidades regionais deram claramente um exemplo bastante positivo ao país como nos organizarmos e a partir daqui criarmos instrumentos que permitem acudir à emergência e desse ponto de vista julgo que foi um trabalho extraordinariamente bem feito continua a ser bem feito e útil mas existem ainda empresas e empresários que podem ficar fora deste período os que estavam em processo de reestruturação e porque tinham ou têm ainda dívidas à segurança social e outras não puderam socorrer destes instrumentos ou aqueles para quem recorrer ao crédito ainda hoje passa por ser um chavão com percepção negativa crédito significa manter aumentar ou criar novo endividamento e aquilo que há bocadinho uma das perguntas que foram lançadas era eu tenho aqui uma bola de oxigênio ou uma bolsa de oxigênio para os próximos três meses eu vou ter que garantir o meu negócio e manter os meus postos de trabalho até ao final pelo menos de 2020 mas eu não sei se vou ter negócio suficiente e não sei se vou ter capacidade de gerar portanto há aqui ainda um capital de alguma esperança que nós precisamos de preencher talvez mas isso estamos a fazer previsões os dados que conhecemos de que a partir do final do estado de emergência que hoje vai ser anunciado até ao próximo dia 2 de maio a partir de 4 de maio com a abertura de algumas escolas com a abertura de alguns negócios o junho e julho possam ser digamos a base zero para alguma retoma e a partir daí nós acreditamos aliás o primeiro ministro fez esse apelo há uns dias a esta parte para pensarmos nas férias para pensarmos no verão são as melhores notícias que podem vir também para a indústria e para o setor que está associado ao turismo verdadeiramente de todos nos prepararmos para podermos contribuir para essa retoma e portanto é apenas um comentário que eu gostava aqui de deixar em nome da entidade mas ele é essencialmente para agradecer o vosso trabalho o trabalho conjunto tem sido feito porque acredito também que esta é a melhor forma já vínhamos a trabalhar as redes colaborativas esta é uma verdadeira rede colaborativa que todos esperamos que o resultado final a soma no final reverta a favor das empresas e dos empresários que é para isso que neste momento nós estamos concentrados Obrigada Muito obrigado Muito bem então Nuno os agradecimentos estão feitos na pessoa máxima da Turismo Centro de Portugal o nosso presidente Nuno muito obrigada verdadeiramente pela tua disponibilidade Sempre disponível Sempre disponível Pela disponibilidade pela tua forma como elucidaste e bem algumas das pessoas que nos estiveram aqui a assistir este vídeo e vou repetir esta gravação será disponibilizada no nosso Youtube e no Facebook ainda hoje e vamos também enviar a apresentação facultada pelo Nuno a todos os participantes têm disponíveis porque nós estamos on tanto nós como o Turismo de Portugal estamos on quase 24 horas por dia têm disponível o e-mail do apoio ao empresário arroba turismodeportugal.pt e o do apoio ao empresário arroba turismo do centro o centro.pt onde podem colocar as questões que não tenham ficado muito claras no decorrer deste webinar ou outras questões que eventualmente surjam e resta-nos então despedir a despedir-nos do Nuno convidar a todos para nos voltarmos a encontrar na próxima terça-feira aqui neste mesmo local no dia 21 às 11 horas da manhã com o doutor Jorge Brandão vulgal da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro que nos vai falar das perspectivas do Programa Operacional Centro do Centro 2030 estamos on fiquem bem fiquem em casa haverá tempo muito obrigada a todos muito obrigada 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 a todos obrigada obrigada Obrigado.